Essa é sucesso no Brasil, ô coisa boa! Vamos descer todo mundo, a moda agora é descer no litro de uísque! Comprei uma Hilux suspensão, botei roda bonita pra impressionar Vidro 100% pra ninguém me enxergar, botei um paredão pra galera dançar A mulherada não aguenta ver, pá, não pega o meu uísque e começa a beber Escute bem o que eu vou te dizer, pra provar do meu uísque você vai ter que perceber Gualinha pra cima, bagualinha pra cima, glute, glute, ah gostoso, tá gostosinho né? O uísque é muito agora, você vai pagar viu? Vai ter que descer! Desce, desce no litro de uísque! Agora desce, desce no litro de uísque! Agora desce, desce no litro de uísque! Desce, desce no litro de uísque Desce, desce no litro de uísque Vá descendo no litro de uísque Eu vou contar até três, vou contar até três Se for com Red Bull vai descer mais uma vez Vou contar até três, vou contar até três Se for com MacDog vai descer mais uma vez Bota a goelinha pra cima e vá, bote Bote que eu vou contar Bote, glute, glute Ô gole gostoso, gostoso, vai Um, dois, um, dois, três Desce, desce no litro de uísque Vá descendo no litro de uísque Ah, tomar uísque é bom, né? O rédigo é melhor ainda Mas agora é assim, quem toma no uísque Vai ter que descer, viu? E descemos todos É isso aí meu irmão, sucesso no Brasil Essa é sucesso no Brasil, ô coisa boa Vamos descer todo mundo, a moda agora é descer no livro de uísque Comprei uma Hilux suspensão, botei rodar bonita pra impressionar Vidro 100% pra ninguém me enxergar, botei um paredão pra galera dançar A mulherada não aguenta ver, pago, pego meu uísque e começo a beber Escute bem o que eu vou te dizer, pra provar do meu uísque você vai ter que descer Descer, 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 descer Gualinha pra cima, bagualinha pra cima Glute, glute, tá gostoso, tá gostosinho, né? O uísque é muito, agora você vai pagar, viu? Vai ter que descer Desce, desce no litro de uísque Desce, desce no litro de uísque Desce, desce no litro de uísque Agora desce no litro de uísque